Agora meio dia, 12 minutos, previsão de hoje, tempo bastante quente com variação de nebulosidade. Até a próxima quarta-feira deve haver inclusive névoa seca no Distrito Federal por causa da queda desta umidade em torno dos 40%, o que também não é comum nesta época do ano. Em pouco mais de um mês, cinco pessoas foram assassinadas na Candangolândia, considerada até bem pouco tempo uma das cidades mais tranquilas do DF. Os moradores da Candangolândia estão assustados. Fica com medo de sair de casa, eu mesmo saio essa hora, eu vou ali no mercadinho comprar alguma coisa ali né, e agora mesmo eu chego pra casa. Tá perigoso andar aqui né. Este ano já foram cinco assassinatos na cidade, que tem 16 mil habitantes. Todas as vítimas eram homens. A primeira morte foi dia 14 de janeiro, neste conjunto da quadra 2. No dia 31, um rapaz de 29 anos morreu com cinco tiros. Em 2 de fevereiro, o crime foi na entrada da cidade, perto deste posto comunitário de segurança. No dia 7, o corpo de um rapaz de 26 anos foi encontrado perto da feira permanente. E há dois dias, um homem de 35 anos morreu em frente a este bar. Em todos os assassinatos este ano, aqui na Candangolândia, a vítima estava envolvida com o uso ou tráfico de drogas, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública. Em duas das mortes, havia inclusive sinais de acertos de contas. O presidente do Conselho Comunitário de Segurança diz que é preciso trabalhar com os jovens e as famílias para diminuir o problema das drogas. Trazer projetos para a cidade, trazer eventos para a cidade que possam tirar esses jovens da rua e também trabalhar a família. Nós não sabemos o que está acontecendo com as famílias. Enquanto isso, a população tem medo de que a violência acabe atingindo quem não tem nada a ver com o tráfico e reclama da falta de policiamento, principalmente de madrugada. Pode sobrar para a população, para os pais de família. As pessoas nem se dão conta que isto é um caso que pode ser evitado com policiais na rua. A Secretaria de Segurança Pública disse que pretende zerar os crimes independentemente das vítimas terem ou não envolvimento com o tráfico de drogas. Para a Secretaria, a Candangolândia ainda é uma das cidades mais tranquilas do DF.